Olá, boa tarde. O Informativo TVLS está de volta. E olha, o Comitê Estadual de Prevenção à Mortalidade Materno-Infantil e Fetal da Secretaria de Estado da Saúde realizará o primeiro fórum, construindo laços de apoio às mulheres vítimas de violência em Sergipe. O fórum ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 6 de dezembro, no auditório do Ministério da Saúde, em Sergipe, das 8 às 16 horas. As pessoas interessadas em participar podem entrar em contato com a organização por meio do e-mail cepmmif.saude.se.gov.br até esta quinta-feira, dia 30 de novembro. O fórum tem como objetivo engajamento na campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres da ONU Mulheres. A iniciativa internacional tem como intuito o combate à violência contra as mulheres, mobilizando a sociedade civil em torno desse propósito. Agora uma outra informação. O Estado de Sergipe registrou aumento no número de medidas protetivas de urgência com mais de 4 mil decisões a favor das vítimas de violência doméstica. Concedidas entre janeiro e outubro de 2023, registro maior que o registrado no ano passado. Sobre as medidas preventivas, a delegada de grupos vulneráveis de São Cristóvão, Maria do Socorro, Sá, tem mais informações. Vamos acompanhar. As medidas protetivas não deixam de ser medidas cautelares, deferidas pelo juiz, no caso da mulher que está em situação de violência doméstica. E se tratando da lei Maria da Penha é muito mais específica. Elas não estão muito acopladas ao que diz o artigo 319 do Código de Processo Penal. Elas estão mais específicas à lei Maria da Penha. Por quê? Pelo cuidado, pela vulnerabilidade em que a mulher se encontra. Então imediatamente essa medida deve ser concedida. Se o magistrado entender que existem requisitos para conceder a medida, imediatamente concede a medida protetiva. Olha, no contexto de violência doméstica nós temos as principais medidas protetivas no sentido de afastar o agressor para não mais agredir a vítima. As medidas referentes à situação patrimonial, tem agressores que realmente eles destroem o patrimônio da vítima. Referente à questão psicológica, o afastamento da vítima, ela se vê em situação de hipossuficiência, de vulnerabilidade. E o agressor naquele momento, a situação mais correta é tirá-lo do seu convívio. Na verdade ainda existe uma subnotificação, mas nós dizemos que o aumento do número de medidas protetivas hoje tem aumentado bastante, porque a mulher passou a confiar mais nas instituições. Então ela confia na polícia, ela confia no judiciário e quando ela se sente em situação de violência, ela procura essas instituições. E aí na verdade são concedidas medidas protetivas justamente para protegê-la das ações do agressor. O conselho é sempre esse, procure as autoridades públicas, denuncie, confie na justiça, certo? Porque hoje a mulher é muito acolhida quando ela chega, os DAGVs estão extremamente preparados, com equipe muito disciplinar para atender a mulher nessas situações. Obrigada pelas informações. Já a empresa municipal de serviços urbanos, em Surbe, divulga as ações do programa Catatreco para esta semana. Nesta quinta-feira os moradores do bairro América serão contemplados pelo programa. Já na sexta-feira, 1º de dezembro, as ações acontecem no bairro Coqueiral. Lembrando que os trabalhos acontecem em dois turnos, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. Os moradores interessados em utilizar o serviço devem deixar seus objetos na porta das suas residências a partir das 8h, quando as equipes da empresa municipal iniciam a coleta. E para que a comunidade acione esse serviço, basta ligar para o telefone 79 30 21 99 14. O Informativo TV Alese fica por aqui. Siga TV Alese nas redes sociais, Facebook e Instagram pelo arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese, e para acessar o nosso canal no YouTube é super fácil, posicione a câmera do seu celular no QR Code localizado no canto inferior esquerdo da tela e será direcionado. Até o nosso próximo encontro, espero todos vocês, hein? Até lá!